Música Fala aí galera, tudo beleza? Estamos começando mais um vídeo aqui no meu canal pequeno E dessa vez estamos de volta com Minecraft episódio número 13 Como eu tinha dito pra vocês, hoje nós vamos pra Ravina Nós mesmo, porque quem tá aqui é ela Eu de novo gente Já deixa o seu like, se inscreve no canal Ativa o sininho das notificações e compartilha com seus amigos que ajuda muito Exatamente, a gente já se preparou, vamos lá pra Ravina agora A posição era menos 45, 300, então é pra cá amor, me segue, vem cá Eu sei que eu vou morrer nesse vídeo mais tarde Quem morrer vai ter que catar os itens e se vira, a gente vai ter que se virar aqui Tem uma lhama aqui dentro É, eu vi lá quando eu tava gravando Eu sei que eu vou morrer muito Pois é gente, vocês viram ali que minha casa tinha algumas coisas mudadas Mas no próximo vídeo eu vou estar mostrando o que eu mudei naquela casa lá Ficou bem top lá, na minha opinião Você também né, olhou lá também né Sim, tá muito lindo Parabéns Eu não tenho oito É, então lá eu vou achar Nossa, eu tô bugadinha de novo É, gente, não sei o que tá dando mais no Craft Game, tá bugando ela quando ela entra Bom, lá eu vou achar Bom gente, eu vou achar a Ravina lá, então quando eu achar eu volto Beleza Ai, sai Gente, olha o que eu achei aqui, os Pillages Ai, só me faltava essa, deixa eu pegar minha Meu infinito, meu infinito aqui, eu já vou atacar Só tenho um, só tenho Só tenho um, mas eu quero aquele banner lá Acho que eu ataquei eles e sobrou esse Ah, já conseguiu Eita, olha o que apareceu aqui na minha tela Que segundo, já conseguiu Nossa, tem mais um Gente, eu queria, eu queria pegar Cuidado, cuidado, eu vou acertar você Meu Deus do céu Tá ficando de noite, tá ficando de noite Isso, isso Peguei um negócio aqui, que que é isso? É, malpressagem, 99 minutos Toma aqui o banner Amor, precisava de leite pra tirar esse Toma aqui o banner É, depois Amor, vamos dormir, vamos dormir primeiro Tomara que não apareça mob aqui Tomara que não apareça Acho que acabou Ai, que bonitinho Tá, daqui a pouco a gente volta Então acho que era só esses Pilates que tinha aí mesmo É, só esses dois E eu matei o último Tá, aqui gente Achei a ravina aqui Aqui, dá pra cair na água aqui, amor Só que Tem que tomar muito cuidado Tá, deixa eu ver aqui Deixa eu pular primeiro Vai dar ruim aqui Não pula aqui Eu acho que vai Ir pra lava Vamos, vamos Vamos dar uma olhada pra lava Tá carregando aqui Porque eu tive que Esse fogo vai pra lava Deixa eu ver aqui Pensou cair sem querer Meu Deus Tá louco Deixa eu ver aqui Deixa eu agachar Só tem lava aqui Ih, amém Vou ter que pular ali mesmo Não tem o que Mas pode dar ruim Pode dar ruim Mas faz o que? Pode dar muito ruim Eu morri, gente Sim, eu morri Nadando Por isso que eu tô com Level baixo aqui Ei, você tá com alguma coisa Com alguma coisa de raro aí? Tem Porque tudo tem de raro E as duas picaretas? Deixa aqui em cima Hum? Ai, qualquer coisa Se você morrer Eu pego É, não Vou te dar então Depois me entrega Melhor ideia que tem a fazer, né? Vou te dar as duas picaretas Meu arco O resto pode ficar comigo As duas camas Toma também E o banner Toma Fica com tudo aí E eu vou pular Seja o que Deus quiser Se você morrer Eu tô bem Fica aqui com A minha comida também Sério? Você vai me dar tudo? Depois você me dá Nossa, eu nem sei quantas comidas você tinha Eu vou ficar com a comida tudo pra mim Vamos lá Jerônimo Ah, meu Deus do céu Ah, onde que eu caí? Esse grito aí foi meio estranho Mas... Deu bom? Tá bom, peraí Deixa eu achar um lugar Ah, onde que eu vou ficar? Meu Deus do céu Por isso que eu tava pensando Não pular Porque onde que eu ia ficar? Ai, deixa eu rir Cava pra cá Pro lado de cá Porque quando eu cair Eu quero ficar Pronto, pronto, pronto Tô seguro, tô seguro Deixa eu abrir E agora eu? E se eu morrer? Calma aí, amor Deixa eu abrir aqui pra mim Poder... Abre do lado de cá Pra eu não poder pegar Pegar você Vou pegar você aqui Vai ser difícil a gente explorar aqui, tá? Tem que ter bastante pedra Então se eu desce aqui Eu vou ter que me entregar os itens Pula Morre! Não, moça senhora! O que? Que pulo inédito Amor Você vai ter que jogar os itens na água aí Pra elas virem até aqui Não, depois... Vamos cavar aqui depois É, vamos cavar Depois a gente entrega, pode ser? Mas eu tô começando a ficar com fome Três Ai, meus preciosos itens Deixa eu organizar esse aqui Doze, eu vou te dar doze Eu vou ficar com dez Tá Pronto Eu tô no flash também Isso Gente E o seu bunny? Prontinho Vamos explorar Vamos explorar esse lugar aqui Pra ver o que a gente acha Tô com medo de dar bunny aqui Deixa eu ver O que tem pra cá Tem que ter diamante aqui, gente Porque a gente tá na camada onze Na camada onze É bem provável de achar Diamante, né? Só que essa água aqui Me atrapalha Pra lá tem alguma coisa Deixa eu ver se pra lá tem alguma coisa Pronto Vamos dormir Vamos dormir Neste lugar, baby Vamos dormir Nossa senhora Ai Deixa eu colocar aqui Você vai me seguir ou O que você vai fazer? Não sei Bora lá Vamos fazer aquele truque de subir Às vezes é perigoso Amor Pare sim O que você tá fazendo? Eu quero cavar um Do seu lado Ah é É verdade Ah, redstone Ah, deixa redstone Não quero cavar redstone não Ih, amor Eu não tenho Recurso suficiente Eu não vou conseguir subir tudo Eu tinha que ter pegado redstone Mas deixa Deixa redstone aqui Vai que tinha Deixa eu pegar esse ferrinho aqui Que ferrinho é essencial Meu ferro tá acabando, né? Então Cuidado aí Você vai cair Não vai acontecer a mesma coisa No outro aqui Tá Tem alguma coisa aqui Do outro lado Opa Tem ouro Tem ouro ali Gente Olha o nosso de cartão Do outro lado Eu não vou pegar os recursos Tudo aqui em vídeo, tá? Provavelmente eu vou voltar em off Pra pegar o resto Olha o dilapso Ouro aqui Ouro aqui Nós estamos atrás de diamante Diamante do fofo Agora o lápis azul E do outro lado E muito ferro E carvão do outro lado Pois é Do outro lado Eu vou pegar depois É offline, tá? Vai na frente Tem lápis azul ali Muito ferro ali Tem um esqueleto por aqui Que eu tô olhando Que offline aí eu Sério Não pode bater na gente Porque senão Cuidado Esse Não pisa nesse cascalho, tá? É Porque ele pode cair Deixa eu ver Se ele pode cair Não Ixi Tá lindo aqui Que o caminho é todo De cascada Tipo, eu abri um caminho Pra cá Deixa eu pegar esse ferro aqui Cadê o diamante? Eu quero diamante Eu quero diamante Eu não achei diamante assim Eu sei Mas eu tenho que olhar pra baixo Também Pra baixo Costuma Ou abaixo de nós Esse é o problema Abaixo de nós Bom, gente Pelo que eu tô vendo aqui A ravina Eu pensei que ela Era maior Só que O que tem de importante Mesmo é ferro Lápis azul E ouro mesmo Então a gente vai tentar Subir E achar algum lugar Pra gente Explorar Eu pensei que essa ravina Era um pouquinho maior Mas Por enquanto É só ferro mesmo Que tem Talvez naquele redstone Lá atrás Eu tinha diamante Ou desperdicei Vamos voltar lá Então Deixa eu pegar Essa esfera Aqui Fazer assim Quer ver Amor Desculpa Você caiu ali Cuidado Amor Cuidado Cuidado aí Isso é perigoso Ficava pra lá Ai Redstone tá aqui Ai meu Deus do céu Amor Vem Vá pra fora Aqui Calma Vá pra fora O que que eu fiz aqui Ah Tá Deixa eu cavar aqui Viu Pelo menos uma coisa boa Redstone Ouro Ouro Nossa Se ouro fosse importante Olha mais ouro Legal Legal Queria diamante Mas Enfim Eu vou voltar pra casa E coletar aqueles diamantes Depois lá Isso mesmo que eu vou fazer Dá pra você fazer trilho Com ouro Dá Fazer trilho E tem outras coisas Tem outras utilidades Para o ouro Mas fazer ferramenta Com ouro Não Não presta Eu não sei por que Que o ouro é tão fraco No minecraft Tá Peguei o ouro Tudo Ó gente Eu mesmo e minha namorada Vamos voltar pra casa Aqui Ele em casa Tem uns diamantes Os diamantes Pra mim coletar Lá com A picareta De Fortuna 3 Não tem como pegar Esses minérios De ouro Com o Fortuna 3 Porque Ele só brota Mesmo Diamante Qualquer O carvão Só aquele que dá Em dobro Esses aqui Não dá em dobro Por isso que eu tava pegando Com a picareta De ferro A gente vai ter que subir Aqui gente E aí Eu volto lá em casa Pegando os diamantes Lá Na minha Mina Isso Então Até daqui a pouco Espera Você espera eu chegar Até onde você tá Ah De pressa Calma com a escola Calma Calma Menina Você tem que me assustar Com qualquer coisa Morre Essa nojenta Gente Chegamos Aqui em casa Agora eu vou pegar Aqui minha picareta Fortuna 3 E eu vou lá embaixo Pegar Aqueles diamantes Porque eu tava Mineirando aqui embaixo Achei diamantes Isso mesmo Gente Achei diamantes Nossa Ela já foi correndo Na frente Né amor Eu nem esperou Nem esperou eu entrar Né direitinho Vamos lá Vamos descer aqui Minhas escadas Ah você passou Na minha frente Parou pra comer Aqui gente Ó Diamantes Esses são os primeiros Que eu achei Aqui embaixo E eu vou pegá-los Aqui tem 4 blocos Vamos ver quantos Que vai vir pra mim Na Fortuna 3 Tem mais um ainda Vamos ver quantos Que vem 4 blocos 9 9 Caraca Dobrou e ainda Tem mais um aqui Tem aqui ó Onde Aqui Não viu isso aqui Não vi não Nossa Aê Então era 5 blocos Veio 10 Veio o dobro Agora tem aqui também Gente ó Fica um pouquinho longe Senão vai voar Não sei Ah mas Eu quero pegar também Aqui tinha quantos blocos Eu nem vi Enfim Deu 23 diamantes Caraca Ele em cima Se eu não me engano Acabou Deixa eu levar agora Os diamantes Na pra cima E ver quantos diamantes Que eu vou ter Não é isso mesmo Gostou da aventura amor Ah Eu não gostei da ravina Isso sim Nossa senhora Nossa Isso subiu rápido Isso subiu rápido hein Ou tanto de fome Que eu fiquei E você subiu igual um foguete Igual um flash É porque eu não me engano É porque eu já estou acostumada Tá louco Então gente a ravina não tinha nada de importante Mas vale a pena a gente se divertir um pouquinho Só queria saber o que você fez Como se o estado fez marina Adivinha quantos diamantes eu tenho amor Não olho no balão 45 Nossa É demais É É Já esqueci Nossa 34 Nossa Eu tinha esquecido Bom gente olha aqui Vou aproveitar Se vocês já viram aqui minha casa Eu dei uma enfeitada aqui Com uns carpete Por isso que as minhas ovelhas Estavam todas coloridas ali Vocês viram no vídeo passado Se você não acompanha A minha saga Eu tenho uma playlist ali Vocês acessam a playlist Vou deixar o link também na descrição De todos os vídeos A playlist Tá bom Olha só Aqui eu fiz tipo É a playlist Isso Isso Aqui gente Fiz com uma carpete branca Até chegar aqui nesse baú Mas eu sempre venho aqui Para pegar Mas fica Ficou bonitinho Ainda vou encher de carpete aqui Minha namorada deu a ideia Isso mesmo É gente Eu achei também Sela Achei uma sela Numa vila pertinho Quando eu estava andando E a sela Eu coloquei naquele Naquele doidão Que está pulando Sério? Vamos pular Ai meu Deus do céu Eu tinha colocado Eles junto com o cavalo Esqueci Esses animais seus Não regulam muito Eu tinha colocado Eles junto Ah gente Antes que vocês me perguntam Como é que é o nome Isso mesmo Que você falou Cristal de prismarino Esses cristais De prismarino A verdade não é Esse bloco aqui Não se chama Cristal de prismarino Eu não lembro muito bem O nome desse bloco Ele é um bloco luminoso Deixa eu pegar com um toque de seda Ele é um bloco luminoso Ele é feito com Cristais de prismarino Se você pegar com outro Acho que quebra né Deixa eu ver aqui Lanterna do mar É lanterna do mar É feito de cristais De prismarino E umas outras coisas Que eu comprado no mar E eu não sei como você conseguiu Sabia É eu tava com um toque de seda Aí eu achei É isso Eu queria tanto achar Esses negócios Eu nunca acho Nossa senhora Mas é isso aí gente Muito obrigado Pra você que acompanhou O vídeo até aqui Eu vou ficando por aqui Deixe seu like Amor Tchau Você vai me dar soco né Eu vou morrer desse jeito Eu tô com Ai Aqui gente Ai eu queria mostrar Isso aqui Então no próximo vídeo Eu vou mostrar Como é que eu fiz Isso aqui Tá Ó Só apertando aqui Apareceu Apareceu meu barquinho Sai Eu não ia te bater não Deixa nos comentários Se vocês gostaram Do enfeite da minha casa Ali em cima Eu coloquei tipo uns Uns quadrozinho Bonitinho E eu vou ficando por aqui Fui Diga tchau ai amor Tchau gente Até a próxima Eu vou ficar sem vida Meu Deus Até eu morrer Bora O que você ia falar Obrigado até eu morrer Não vem cá Volta aqui Tchau gente Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau.